Esse cara tá bem, é o processo G7 Vamos lá, esse final que eles eram, né? Já veio aqui gravar Não pararam, não pararam Não pararam, não pararam Não pararam? Não pararam não é isso Não é isso, né? Não é isso, né? Que o maior palácio aí quer parar Não pararam, não é isso Vai logo na frente Vai virar um set vai virar Ai tem que virar Vai virar um set mais rápido, vai da frente Vai virar um set mais rápido, a frente A encosta com o centro avante Sempre que ele sozinho com os lados A encosta com o centro avante O que é isso?